Você sabe cantar, sabe tocar um instrumento musical, sabe dançar, faz o vídeo e manda pra cá. Vamos ver, balança aí. Ó! Essa semana foi a semana do rock! Que beleza! Esquece tudo, quase tudo. Ó, quase tudo. Só não esquece seu telefone. Seu telefone. Ai, eu ligo, 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 ligo. Nós vemos muitas histórias. Faz o vídeo das crianças cantando e manda pra cá. Sempre assim! Da falta da flor, da sobra desse rio, açúcar no meu coração. Morrendo de amor, tô aqui sozinho. E as garras da soledade. Soltando os teus olhos. Ó! Sou fã sem nitidade. Sou fã número um. E com você sou fã da vida. Que beleza! Faz o seu vídeo e manda pra cá que você aparece no Balanço Geral.